Música Mesmo que eu quisesse negar Ainda que tentasse esconder O seu amor, Senhor Se fez real em mim Não quero nem nem Posso sorrir Esqueço o que fez O que fez por mim Entregou Sua vida em meu lugar Nunca ninguém se Me amou de modo assim Eu descorri Ao seu lado A minha voz É por isso que Eu canto essa canção Eu te faço Eu te faço aqui Juras de amor Pois bem antes Escondo estou Meu coração Ao seu lado É meu lugar Primeiro Primeiro O sol O sol da meia-noite Aqui existe Você Veja que o amor Resiste Olha e prova Sentido que é Deus Que te faz E te faz entender Toda por esse dia Que torna Que torna a mais valiosa A vida E prova que ainda Dá pra ser feliz Jesus A canta Apenas Aprenda Que chama E peça Que Essa noite Ele te Groças E peço Tua Se enorme E velho som espera acordar Amanhã será no dia Amanhã será no dia